Vem pro Lounge do Safadão que cabe todo mundo! E agora eu vou fazer as coisas dentro de casa pra poder ir pra casa da minha sogra Porque eu vou me arrumar lá Então, assim que eu terminar de arrumar a minha casa e que estiver indo pra casa da minha sogra Eu volto pra falar mais um pouco com vocês Gente, eu tô indo pra casa da minha sogra Eu tô indo todo ano, vocês não vão nem falar alto porque eu tô com vergonha Eu tô indo pra casa da minha sogra já E quando eu chegar lá eu vou gravar o próximo vídeo pra vocês Vamos lá, vai ser tudo nosso hoje no dia Acabei de descer do ônibus aqui na casa da minha sogra Tô indo pra lá, que é um pouquinho longe Acabei de descer do ônibus e já estou indo pra lá E quando eu chegar lá se der eu gravo mais um pouco pra vocês Música 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 Beijo para o Dimas! 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 Jogou nossa história no posto, vem Este é o meu sonho Este é o meu sonho, um dia eu sonhei Quer saber? Calma pra você, você merece A gente está presente, a gente está presente A gente está em de camarote, eleveu os pés A gente está bubblegumão, um dia eu sonhei São de novo, quer ser, quem Quer saber que vai A gente está em de camarote, eleveu os pés A gente estánight local, não quer saber que vai São de novo, quer ser, quem Eleирован E quando eles acham, nesse ritmo Vai usar o part spring Vai usar o part spring Vai usar o abraço R Wake up eu não morra Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí